Te cantei em verso, te cantei canção Menina bonita do meu coração A gente nunca sabe se toca no rádio A canção que eu fiz Eu só queria cantar e te fazer feliz A gente nunca sabe se toca no rádio A canção que eu fiz Eu só queria cantar e te fazer feliz Moço do rádio, lhe peço o toque, por favor Esta canção me oferece para o meu amor Moço do rádio, lhe peço o toque, por favor Esta canção me oferece para o meu amor Vem agora, vem querer Vem pra ouvir esta canção que eu fiz Só pra você Te cantei em verso, te cantei canção Menina bonita do meu coração Te cantei em verso, te cantei canção Menina bonita do meu coração Menina bonita do meu coração Menina bonita do meu coração Menina bonita do meu coração